Guara, fudeu, hein? Eliminação, eliminação, eliminação. Fugiu a eliminação? Bom! Demorei pra... Ai, fudeu. Alguém vai sair do lado, ó. Meu Deus, o limão vai sair. Mas comemorei, porque eu tô aqui, né? Puta que pariu. Eu tô dando certo. Caralho! Obrigada, Tônia! Ei, obrigada, Tônia! Alívio emocionante. Graças a Deus, o túnel escolheu me deixar, deixar a Thaís. Fiquei feliz por mim, fiquei feliz por ela. Ficou, né? É uma sensação incrível. Elas arrasam! Inacredito. Bora, Tônia! Bora, Tônia! Bora pra casa! Quer dizer que um dos guerreiros vai ralar, irmão. Tá muito claro quem era. Eu não quero jamais que você saia, mas não é a questão. É que realmente eu acho que... Tem muito esse bagulho, tipo o Rio de Janeiro. Passou do Rio, 021. Tchau, 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 tchau. Ficou perdidão, filho. Tá bom, hein? Eu queria muito que a Thaís voltasse, ela voltou, mas a hora que eu via as duas voltando, eu não acreditei, não. Realmente, eu achei... Ficou um botão. Foi revoltada. Sempre uma surpresinha do túnel. Não gostei da surpresinha, deu pra ver na minha cara. Não sei. Sembela, vai ralar, vai. Olha que caralho, não é foda, né? Não seria isso, né? Aí. Caralho, cara! Vamos junto, moleque. É que pariu, mano. Porra, era óbvio demais, mano. Nada muda. Não, com certeza, tô te esperando no Brasil, me espera em Portugal. É isso, volta lá. Ih, eu tô te esperando no Brasil. Tá no Brasil, cara. Como assim? O Lemela de Portugal? Apesar de lá, tá ligado que, porra, tamo junto, mano. É aquele famoso. Tá foda. Foda. Agora você volta que eu tô foda. Vai lá, moleque. Aproveita e se joga, meu irmão. Valeu. Porra, mano. Foda. Aí, vou te falar. Então, fim do túnel, né? O Lemela é gente boa pra caralho, mano. Os dois, tá ligado? Os dois. Só que pra proposta do jogo, eles não entregaram. A verdade é essa. E também a decisão, né? Mais ou menos, na verdade. Porque, ao meu ver, o Bruno já está com o seu match perfeito, como eu sempre disse aqui. Mas também tudo certo, né? São opiniões. E o jogo é isso, né? Faz parte do jogo. Agradeço a oportunidade. Agradeço ao túnel também. Foi uma experiência muito legal pra mim. Obrigadão, velho. Valeu. Porra, só. Foda o túnel. Aí eu tô... Acho que ir pro túnel e voltar pela segunda vez é talvez um sinal de... Aí, ele vai voltando dos paredões. Ele vai se fortalecendo no jogo. O nosso homem coração vai voltando cada vez mais. Vai desafiando, né? As leis do túnel. O Bruno voltou, eu tava tão nervosa. Eu tava muito preocupada comigo e com a Thay. Então, tava uma mistura de sentimentos. Ai, olha lá. Eles são iguais mesmo. Caralho. Caramba. Olha o olho deles, como é igual. Parabéns, Bruno. Pô, mas o Vitor chamou atenção. Caralho, pô. Fiquei triste com a iliminação do Lemela. Mas o Vitor falou a verdade. O Lemela foi eliminado porque não tinha mais de 1,80m. Se ele tivesse, ele já teria se relacionado na casa melhor. A verdade é essa. A verdade é uma só. Uma... Só existe uma verdade. Tá bom, tá bom. Maneiro, maneiro, maneiro. Foi uma surpresa as duas terem ficado. Na verdade, a gente não fazia muita... Não tinha muita noção se ia sair uma pessoa, se ia sair duas. Mas a gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz que ela ficou e que eu fiquei. Obrigada, Túnel. Muito obrigada. Te amo muito. Agradecendo mais uma vez a uma entidade. Nossa, fiquei muito feliz. Eu só conseguia chorar e pensar, nossa, a gente ainda continuou, ainda tem chance. Caralho, a Soradeira bateu forte. Sempre o programa da eliminação, ele é um programa, porra, pesado. Túnic, o Lemelinho é seu filho, Túnic. Ah, boa. Galera, não. Caralho, porra. Fiquei triste por sair, mas tudo certo também. Caralho, maneiro. Consciência tranquila das minhas ações, das minhas atitudes. E vida que segue. Perdemos o Guerreiro aí, mano. Ele era maneiro, gente boa. Mas, porra, se é pra movimentar o jogo, vai ter mais um encontro agora no túnel, não vai? Vai entrar mais gente. Pô, tem que entrar alguém já movimentando, já discutindo, já uma pessoa, porra, tá ligado? Eu acho que o Diogo, na nossa casa, acabou virando aquele amigo de todo mundo. Ele vai em todos os grupos. Então, acho que ele entrou ali naquela friendzone de todo mundo. E, naturalmente, ninguém colocou, mas... O cara entrar na friendzone de todo mundo, num programa de putaria, ele tem que ser eliminado. Aí ela tá dando mais motivo pra ele ser eliminado. Galera, queria, porra, primeiramente agradecer todo mundo. Eu tô muito feliz, velho. Não saio triste. Saio feliz por ter entrado. Saio feliz por ter conhecido vocês. E eu levo vocês, porra, no meu coração. E espero vocês em casa agora. E é isso. Pô, vi a Dani chorando ali. Pô, mano, ele parece ser um cara de gente boa. Ele deve ser o cara mais gente boa da casa. Todo respeito, os dois. Os meninos também. Vou sentir falta deles e... Isso, pra mim, mostra que, porra, eu, de uma certa maneira, era querido na casa. Claro. Valeu, galera. A pro jogo, a fã. E a questão da moda também, é importante que você se cuide nisso, nesse aspecto. Vai, Santos! Vai, Santos! Vai, Santos! Vai, Santos! Vai descalço, vai descalço, vai descalço, vai descalço. Eu acredito que o túnel me salvou pela conexão que eu fiz, né? Eu tô conectado com uma pessoa dentro da casa, tô conectado com o meu brother lá do outro lado também. A partir de hoje você não vai sofrer nada mais por minha causa. Eu sei que tudo leva a te alfinetar, entendeu? Eu pedi hoje só por aquilo ali. O chavinho em mim virou. Agora que ela falou que votaria nele, ele já não gosta mais dela, né? Olha como é que as coisas são interessantes. Olha só como é que o futebol é foda. Acabei de tomar um certo desprezo, um certo ranço. A Dani foi meio que um alerta ali, pra mim, em questão da Lisa defendê-la mais, né? Acontecia isso, mas... É obrigação da produção desse programa defender a permanência da Dani nessa residência. É obrigação. Porra, a mulher é uma diaba, porra. Ela é o caos, porra. Ela pode ir com quem for, porra. Tá ligado? Ela tem que voltar. Você tem que entender que tu vai comprar um abrigo. Já comprei, meu amor. Só quero que você entenda. Eu já comprei. Agora o pau vai torar, filho. Ele é muito caralho, vamos ver. Ele é muito certinho, muito pico. Já comprei, minha filha. Tá. Na minha vida, tudo acontece. Oi, moleque. Mas a gente cresce. Estou, 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 estou. Eu fui reencontrar meu irmão, já fazia mó tempão que a gente não se encontrava. Sonhei com ele essa noite. E a gente é a gente, né? A gente vai continuar sendo assim sempre, com essa alegria, bom humor, alto astral. Fiquei muito curioso de conhecer o pessoal de lá, né? Fiz uns amigos também, do lado de cá, que eu quero te apresentar também. Olha, mano, a gente tá na trajetória legal. O Diogo falou assim, ai, vocês têm que conversar e tal. Mostrar para o poder. O que eu tenho para falar com o Pedro? Ah, vai. Ai, não quero falar com ele agora, não. Ai, calma, hein. Se eu faço acessar, já parava, ele dá para ir. Agora eu comecei. Olha esse lugar. Olha o cara comemorando. A mulher entrou. Olha a alegria desse filho da puta, olha lá. Olha lá. Boa! Bonita, deu para ver que a rapaziada aqui comia oriçada ali quando ela chegou. Gente, eu vou demorar para lembrar o nome de você. Prazer, Raquel. De novo? Vocês devem estar de brincadeira, né, Tônia? Brincadeira. Ai, gente, que sorte, porque eu achei que ia ter. Prazer. Eu cheguei, eu olhei para o Vini, eu falei, nossa, que gato. Que gato. Mas aí eu bati o olho no Matheus também, eu falei, meu Deus, mais um gato. Gostei, gostei. Vamos embora. Calma, tá o... Seja bem-vinda. A galera não ficou muito feliz da entrada dela, não, tá? Que prazer, tudo bem? Aê! Prazer. Oi, Nath. Vamos. Dá uma nervosa, né? É um prazer. É um prazer. Mulherão de um metro e meio sendo aqui, pô, maravilhosa. E mais uma para tu amar. Mais uma, né? Mais um. Freud, você é foda, cara. Queria uma foto nossa. Te acompanho, Nath, pra trás. Lindo, sorrisão. Sempre o Poli Lodge. Oi, maravilhoso. Sempre o Poli Lodge. Seja bem-vinda na Casa Graffiti. Obrigada. Oi, graças a Deus. Obrigada, gente. Agradeço a Deus. Estávamos ao seu aguardo. Qual que é o seu nome? Tainá. Você bebe cerveja? Bebo. Então a gente vai fazer um brinde. Então já pega aí a pioga. Aê! Caralho, para de gritar. O brinde é a quem foi para você entrar. Um sonho que se encerrou, mas o seu se inicia. Que você seja muito feliz na Casa Graffiti. Cara, esse conceito deles, pô, parecerem uns veteranos de faculdade é muito foda, né? A gente vai brindar, mas com respeito, porque para tu chegar aqui alguém teve que sair. Então abaixa a tua bola. A gente vai brindar, sim, mas você respeita o sonho de quem partiu. Tá? Então assim, a garota não fez nada. A garota só chegou no bagulho, tá ligado? Tá de sacanagem. Ô, o que é isso, garoto? Que linguinha é essa, cara? Já vi que não vai dar certo isso aqui. Já vi que não dá certo. Você está confundindo as bolas. Porra. Oi, gente. Eu sou a Tainá. Sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aô, São Gonçalo, Niterói, tá bom aí, porra? Caralho, eu sou um Gonçalo, molecão. Eu tenho 22 anos de maluca. Como fala? Meu nome é Raquel, eu tenho 23 anos. Moro no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Falar em defeito de Tainá é um pouco difícil, porque ela não tem muito defeito. Ai, que lindo. Eu tô brincando, ela tem sim. Ela é um pouco ignorante às vezes, ela é um pouco grossinha. Olha quem fala. Caralho, que clima. Nosso gosto é parecido. A Tainá, ela gosta de menino também, que é streetwear. Ela é apaixonada por um surfista que usa roupa larga, porque o nosso estilo é bem parecido. Ela faz escolhas boas, porque ela é mais centrada do que eu. Se eu ver alguém que é o estilo dela, eu não vou ficar antes. Não, só durante e depois. Não vou pegar o pezinho da amiga, mesmo não sendo ainda da amiga, mas eu tenho fé que vai ser. Eu vou centrar nele e pegar os outros. Eu falei, centrar, centrar, centrar. Ficarei centrada nele e vou pegar os outros que sobrarem. Tá bom. Amiga. É inacreditável, cara. O Rio de Janeiro, ele proporciona, né? O Rio de Janeiro, ele proporciona essas loucuras, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Gente boa, né? Parece gente boa. Gostei de sorriso, hein, Paulinho? Ah, merda. O quê? Eu não sorri, não. Não, eu não sorri, não. Pô, mas tu não gosta de nada, hein, garota? Caralho! Porra! Vem olhar pro meu nome. Brincadeira. Mas eu acho que a Rachel é uma pessoa que eu posso ter problema. O Rachel? É o Rachel? Para, Raquel. A parada aqui, eu sou. Eu sou seu, amor, relaxo. Pessoa que faz o meu perfil e da rapaziada também, deu pra ver. Cara, ele é muito... Ai, o Climinha já movimentou, tu vê? Já, caralho, a galera já... Porra! Já esquecemos o Diogo, mano. Já esquecemos o Diogo muito rápido. Filha da puta. Fácil? Já esquecemos o Diogo, mano, cara. Pessoa que faz o meu perfil e da rapaziada também, deu pra ver. Já esquecemos o Diogo, mano. Já esquecemos o Diogo muito rápido. Fácil? Não, esquecemos o Diogo muito rápido. Os caras são muito filha da puta, né, mano? Só pra saber como é que é. Vamos começar? Vamos começar a engordir, gente? Calma, rapazão. Calma, rapazão. Vai assustar a garota. Vai assustar a garota. Todos os homens estão meio que... A garota mora em seu almoçalo, porra. Já tomou todos os sustos na vida dela. Já aconteceram, porra. Tá de brincadeira, cara? Bobos. Porque agora são seis meninas e quatro homens. Então, bora aproveitar. Esse moleque é uma... Bora aproveitar. Ai, é bobo pra caralho. Terra de Ana Beatriz, São Gonçalo, hein? São Gonçalo, terra de Ana Beatriz. Fala mais do São Gonçalo pra tu ver. Caralho, ela fica putassinha. Ainda pagou, Carlos Augusto. Não, eu só quero a consequência mesmo, porque... Tá bom, se ela quiser, você faz não, Lígia. Já lógico que eu quero. Oi, tá lógico. Tudo bom, querida? Já fechou a cara, já lá. O que eu quero? Isso é o tal do poliamor, né? Ah, o primeiro copinho já bateu. Agora é tuas... Que hora. Manhã, é. Dá um beijinho, amiga. Amiga, o que você quiser, Hel. Tá, dá um beijinho nela. Gente, mas eu sou hétero. Tá vendo? Mas você vai beijar agora sim. Agora você vai beijar. Quem mandou? Eu sei, por isso que eu não sei. Ah, a guia dela, meu... É, que clima... Meu Deus, coitada. Hétero. A galera é bem amorosa, né? E ela só dá risada, hein? Oba! Mexeu com os ânimos da casa. A galera ficou bem atiçada. É isso, paizão! Será que veio o quadrizão? Cara, esse cara tá arrumando outro problema pra cabeça dele, cara. Ele acabou de... Mano, mas aí eu vou te falar. Ele... Vini, meu recado agora é pra você, camarada. Ninguém pode falar que tu não joga com o regulamento embaixo do braço. Ele acabou de falar pra mulher dele. Pode ficar tranquilo que você nunca mais vai ter problema com a Dani, tá ligado? Acendi um alerta com ela agora. Peguei um ranço. Moleque, dá 10 minutos e entra uma outra mulher. Só que essa outra mulher não está no regulamento, tá ligado? Que ele criou. Porque era só a Dani. Só que ela não é a Dani, irmão. Ela é a Rachel, né? Já diria a amigona lá que fez intercâmbio nos Estados Unidos. Puta que pariu, mané. Só... Era uma brinca... Ah, 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 ah. E deu um beijo no ombro da garota. Esse é o nível de não quero que dê merda no dia dele. Ele deu um beijo no ombro da garota, meu irmão. Caralho, igual a Valesca Popozuda. Beijinho no ombro. O Vini logo falou que também tinha achado ela uma gata. E nessas horas eu fico feliz dele estar com a Liza, que é menos gente disputando ali, né? O coração da Rachel. Matheus, beija bem. Beija muito bem. Tá de parabéns. É a Rachel, então, né? Vi que pergunta para Bruno. Verdade de consequência. Não, só tem consequência, esquece. Me desculpa, Bettina, mas só pra... Pega a gente. Só pra incendiar... Porra, aí, a Bettina também. Caralho, Bettina. Se tiver com consentimento, eu quero que você faça um body shot na Tatá. Vá subindo, assim. Aí quando chegar perto do pescocinho, você vira aqui, ó. Aí já começa a dar um beijão, né? Causando no bagulho. Olha a cara da... Nossa, olha a cara da Bettina, mano. Pô, cara. Mas aí, tipo, é brincadeira. Tava só no beijo, né? Aí ela... Ela deu uma... Expandida na situação, né? Se quiserem. Se não quiserem, eu faço. Não tem problema. O Bruno tem um naipe foda, né? É... Mexe total. E ele vai fazer, mané? Caralho. Um segundo... Porra... Muito inocente, ó. Eu achei que ele ia falar... Não, então faz você. Tá ligado? Não, faz você. Olha a cara da Bettina. Olha a cara. Só que ele tá casadão, né? Então vamos ver como é que vai ser. Vai ser uma merda pra você, garota. Sim. Ai, papai. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Esse moleque, ele só quer o fim do mundo aqui. Ele tá pelo fim do mundo. Rolou um ciúminho. É normal que todo mundo vire os olhos pra ela. Mas o Bruno se comportar direitinho. Então tá tudo bem. Por enquanto. Vou rodar. Vai, né? Ela tá falando isso há umas três semanas, mano. Completamente apaixonada. Perdemos... R. Eu quero consequência. A merda vai acontecer agora. Pronto, pronto mesmo? Pronto, pronto. Isa tá na brincadeira ainda? Se ela quiser, sempre. Vem, vem, virar. Vem, virar. Bora, Guto. Um beijo triplo na novinha e na Isa. Pra fortalecer os laços do poliamor. O Guto é o dia mais feliz da minha vida. O Guto é o dia mais feliz. Caralho, pra quem é inimigo, né? Pra quem é inimigo do Guto, esse rapaz, ele tá... É só porra. Obrigado, Lemela. Esquece dele. Graças a ele. Os caras tão tratando o Lemela como se ele fosse um sacrifício pra chegar uma mulher, tá ligado? Obrigado, Lemela. Graças a ele, tá ligado? A cara do Guto. Que isso, vai, vai, vai. Isso, gente topa. Vai, vai, Guto. Arturo, fiz com a porra. Pô, a cara tá aí. Calma, gente. É o primeiro dia dela no poliamor. Eu tô tentando entender como se ele fosse um... O primeiro dia dela no poliamor é muito foda. Eu continuo aqui. É tipo um detólio. É pra não falar mais, não. É a cara do Guto, a cara do Guto. Ela tá um dia sem ser monogâmica. Essa é a reação da pessoa mesmo. Focaram um pouquinho nessa brincadeira de eu beijar a Tainá. E tu adiou, né? Tirar pra mais, pra entregar a Isa. Isso. Mas eu não gostei do beijo dela. Faz o meu tipo de sim. Se somar no poliamor, pode vir. Nova contratada no poliamor. Tá aí, hein? Chegou ela. Chegou ela, hein? A Dani foi em você porque ela não tinha mais opção. Não. A gente conversou, velho. Tipo, seria o Bruno. Tu. E depois ele ia vir e eu. Tá ligado? Aí chega essa menina aí agora. Ah, mas que porra. Você esquece, tipo assim, Lara e ela. Vai pra dentro dela. E ela... Vai vir. Mano. Vai vir. Seja tralha. Seja tralha, molecão. Seja tralha, porra. Você ia quebrar elas no meio, moleque. Que isso. Vou te falar? Mano, porque eu faria isso, mano. Eu faria isso. O que eu quero explicar é que eu curto ficar com a Dani, mas se eu tivesse outras opções, eu não iria escolher a Dani. Tá bom. Eu não gostei de ficar com a Dani. Não gostou? Ah, mas tava aqui, tava aproveitando, né? Ih, meu Deus. É, isso aí. Mas calma aí, meu irmão. Como assim?